Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Achei a todos, sou pai de santo, bruxo e sacerdote do templo de magia. E para as pessoas se inscreverem aqui no meu canal, vou estar sorteando todo mês 10 jogos de carta, 3 trabalhos de amarração amorosa, 3 trabalhos de abertura de caminho, 3 livros meus como esse e 3 críticas de atração amorosa como essa. Todo mês eu vou sortear tudo isso para as pessoas que se inscreverem aqui no meu canal. Então se inscreva e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A quem se puder, se põe joelhos, por se não recebe ameaçãs de Deus. Saudita Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, um dos maiores pais de santo do Brasil. Então, com Deus, Deus abençoe todos vocês E lembre-se que a devoção de Nossa Senhora deve encher todas as nossas vidas A nossa conhecida Teus pensamentos vêm do coração e vibra Em pensamentos vou tentando lhe dizer Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Dos olhos maus, das igrejas da comiça Nas intrigas, violências e doenças Dos pensamentos que trazem desaconia Esses pensamentos tão difíceis de não ter Dos pensamentos que trazem desaconia Esses pensamentos tão difíceis de não ter Pensando em vós, ilumina minha vida Ó mãe querida, ilumina meu viver Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Pensando em vós, ilumina minha vida Ó mãe querida, ilumina meu viver Visitando a casa, cada lar, cada família Aqueles que estão enfermos nos hospitais Aqueles mesmo que não puderam estar na cavalgada Mas estão torcendo de longe pra que essa festa desse certo Desce não, ela já deu certo Porque com certeza, Deus é pai, não é padrasto Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Nossa Senhora, minha mãe aparecida Guarda minha vida e protege o meu viver Pois é, é, pois é, eixo da caminho é só perdido com fé Se você gostou do vídeo, deixe seu like Para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações Tchau 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 Obrigado.